Então, eu acho assim que o cara que vai mexer com esteroide, ele tem que, acima de tudo, ser um experimentador. Sim. Não tô falando pra ninguém pegar aqui e fazer agulha por conta própria. Mas o cara tem que fazer uma experiência pra ele poder ter uma constatação, porque o hormônio não é uma matemática 1 mais 1 igual a 2. Então vamos supor, você começa a usar testosterona, que funciona bem pra imensa maioria das pessoas. Até falando da parte sexual, tem gente que usa testosterona, o cara fica maníaco, bicho. Maníaco de ir da esposa falar assim, peraí, cara, você não dá pra tu ficar assim contigo, bicho. Tu quer transar de manhã, de tarde, de noite. E o cara fica maníaco. Aí, já aconteceu isso, cara. Paciente meu, não posso citar nome, policial, policial civil, usando testosterona. A queixa dele era sempre essa. Doutor, eu tô desesperado, cara. Minha mulher não aguenta. E aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Em vez de você usar testosterona, você vai usar nandrolona e vamos ver como é que você fica. Aí o cara usou. Cara, tô ótimo. Tô com libido, tô com ereção, ereção matinal, mas não tô taradaço como eu era. E aí, pô, minha esposa não quer transar, tô tranquilo. Pô, beleza. Esse cara vai usar nandrolona. Só que qual é o problema? Quando você usa um esteroide que não aromatiza, você vai baixar estradiol. Estradiol é um hormônio importante pra sua saúde. No passado, deram o nome de estradiol como hormônio feminino. E isso foi mal interpretado. Então, se é hormônio feminino, não queremos hormônio feminino num homem. E aí as pessoas criaram essa fobia de estradiol, né? E aí quanto menor o estradiol, melhor. Várias pessoas fizeram isso. Vários médicos, coaches e o cacete a quatro, começaram a indicar o uso de anastrozol, anastrozol. E começou a ver todo mundo ferrado. Dor articular, lipidograma horrível, hepatotoxicidade, libido. 1500 de testosterona e o pinto só serve pra fazer xixi. Aí o cara, peraí, aí vai no meio, não, isso é assim mesmo, isso é estresse. Aí o cara, porra, bicho, agora eu tô cheio de dor na articulação. Antes tinha uma recuperação ótima, agora... E aí, peraí. Senta com uma velhinha que tem câncer de mama e usa anastrozol. Pergunta pra ela o que ela tá tendo. As mesmas coisas que você. Dores articulares, fraqueza, indisposição, depressão. Por quê? Porque estradiol é importante pra serotonina. Estradiol é importante pra óxido nítrico. Estradiol é importante pro seu ganho de massa muscular. E aí, se você usa a Deca sozinha... E aí, cara, olha que parada braba, né? Por que eu vou falar isso? Eu sei, já fui criticado pra caramba, né? E sobre isso... Você vai pegar um livro conhecido, famoso, como o Anabolix, que já deve estar na 12ª edição. O que o cara fala lá? Que Nandrolona aromatiza uns 20%. Agora nem sei qual é a proporção. Mas você fala, então tá legal. Se eu estiver usando o Deca, algum estradiolzinho eu vou ter. Não vai, bicho. Não vai. Seu estradiol, se você estiver usando o Deca legítima, em 6 semanas seu estradiol... Lógico, depende do ponto de partida. Mas na grande maioria das pessoas, em 6 semanas seu estradiol tá zerado. Tá zerado. Por quê? Porque Nandrolona não aromatiza. E no livro lá tá dizendo. Tá errado, bicho. Tá errado. Por que eu sei disso? Porque eu fiz isso várias vezes e constatei na prática com substância legítima. Pra você poder falar isso, você tem que primeiro olhar. Olhar o antes, a intervenção e o depois. Aí beleza. Aí você... Mas peraí, o cara usou uma substância legítima? Usou. Peraí, esse padrão tá acontecendo uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Peraí, irmão. Essa porra não aromatiza. Ah, mas o cara tá dizendo. Foda-se, o cara tá errado. Eu constatei isso na prática. Entendeu? Outra coisa. Boldenona. Boldenona não aromatiza. Boldenona, pelo contrário. Reduz seu estradiol. Se você usar 250 de durateston, 250 de boldenona, seu estradiol zera. Zera. Ah, 250 de durateston, seu estradiol vai vir zerado, bicho. Entendeu? Então, você vai ver certas pessoas falando, né, com nome, famosos. O cara escreveu um livro, tá na 12ª edição, se eu não me engano. E tá errado, bicho. Tá errado. O cara que faz... Quem estiver ouvindo isso e já fez na prática e constatou com o exame, tá lá. E aí? Você vê esse padrão se repetir 4, 5 vezes, você vai falar, não. O cara do livro tá certo, eu que tô viajando, eu que tô fazendo coisa errada. Eu confio no meu trabalho, eu confio naquilo que eu tô fazendo. Eu já fiz em mim essa porra. Então, não é só o paciente que pode tá mentindo e falando. Entendeu? Então, esse é que é o grande problema de você usar DECA sem testosterona. Que o seu estradiol, só uma questão de tempo, ele vai baixar. E aí, cara, você repõe estradiol. O pessoal riu aqui outro dia, falaram, alguém perguntou, nego, riu pra caramba. Repõe. É só você botar. Você compra o estradiol esterificado, injetável e aplica junto com a sua nandrolona. Você vai olhar lá o nível seuzinho de estradiol, tá lá. 60 picogramas, 45 picogramas. Você bota no nível que você quer. Igual você faz com testosterona. Igual você faz com outro hormônio. Só que aí você fala, homem, usar estradiol, fodeu. E não é isso, bicho. Porque não é um hormônio exclusivamente feminino. Entendeu? E não é um hormônio exclusivamente feminino. E não é um hormônio exclusivamente feminino. E não é um hormônio exclusivamente feminino. E não é um hormônio exclusivamente feminino.